Fala galera do Offroad, hoje eu estou aqui devidamente trajado para mostrar para vocês esse super colete da Fox, que é o Raptor 2020, e eu vou te mostrar os detalhes dele agora. Roda a vinheta! Proteção, leveza e muito conforto. O custo-benefício e equilibrado num só colete. Esse é o Fox Raptor 2020. Um colete preparado especialmente para você que pilota tanto nas trilhas quanto nas pistas e que está procurando um colete que tem uma capacidade de proteção de costas, ombros e até mesmo dos braços com muita qualidade e com uma capacidade grande de inspiração. Independente do que você está usando sobre a camisa ou por baixo dela, o colete Fox Raptor consegue te oferecer tudo isso. Além de toda a parte dos braços ser removível, ajustável com cintas, igual vocês conseguem ver aí, eu acabei de tirar aqui o meu, você também tem o detalhe das ombreiras que podem ser removíveis para melhor ajuste e compatibilidade também com o coletor de pescoço. E outro detalhe que você consegue fazer com o colete Fox Raptor é ajustar a altura e a lateral. Ou seja, você consegue ter uma personalização muito maior para você ter o máximo em conforto, o máximo em mobilidade em cima da moto enquanto você está pilotando em qualquer situação. O que é muito legal dele, além de todos esses ajustes aqui, conforme vocês podem ver, ele tem um engate rápido aqui na lateral com regulagem em velcro, maior capacidade de ajustes, igual eu já falei. E toda essa lateral aqui também é em placa de proteção, ou seja, você tem num colete só a proteção peitoral, a dorsal e também tem a das costelas flutuantes. Ou seja, quando você tem uma queda de lado e tal, a maioria dos coletes de impacto é só a plaquinha de frente e de costas, o máximo caiu de lado, mal jeito, as costelas aqui quebram também, podem vir a quebrar. E esse colete aqui já tem essa placa, ou seja, você já consegue evitar ainda mais danos no caso de você sofrer uma queda. Então é um colete que oferece muita versatilidade enquanto você está pilotando. Então se você está assistindo esse vídeo pelo nosso Instagram, é só acessar o link que está na nossa bio, ou se você está assistindo pelo YouTube, é só clicar na descrição do vídeo para você conferir todos os tamanhos e duas cores, ele tem o preto com o branco e tem o azul, para você acessar e não ficar sem esse colete que está com um preço muito bacana ainda também, aqui na MX Parts, o maior e melhor site off-road do Brasil. Detalhe exclusivo ainda da MX Parts é que nós temos também agora o frete grátis para todo o Brasil, com algumas regras e condições dependendo do seu estado. Então entra no nosso site, tem no nosso Instagram também a tabela com os valores mínimos de compra para cada um dos estados do Brasil, para você garantir, além do melhor preço, agora o frete grátis. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima! E aí E aí E aí Obrigado.